Seu filho está usando droga. Faz o quê? A primeira coisa é você saber que recursos você tem para lidar com esse problema. Fica calmo, tenta entender o que teu filho está querendo dizer. O que você sabe sobre esse uso? Foi ele que te contou? Você descobriu? Alguém contou? Isso tudo é importante. Ele precisa saber que você sabe e ele precisa saber como você se sente. Isso também é muito importante. Se você não se sente preparado para lidar com isso, uma boa dica é que você procure orientação. Muitas vezes o tratamento nem começa pelo filho, começa por você. Você sabendo lidar com a situação, como conduzir, que recursos você pode ter e usar com o seu filho, isso tudo pode te ajudar.